Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda América Latina, camaradas da Palestina, camaradas de todo o mundo. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da TV Boitempo, este que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube, somando atualmente 376 mil inscritos, o que é muita coisa e ao mesmo tempo é muito pouco. Então, se você ainda não se inscreveu, esse é o melhor momento para você fazer isso. É só você clicar em inscrever e apertar aqui embaixo no sininho para você receber uma notificação sempre que uma transmissão ao vivo nova entrar no ar. Muito bem, o encontro de hoje marca o lançamento do livro Destinos do Feminismo, de Nancy Fraser, que tem como subtítulo do capitalismo administrado pelo Estado, a crise neoliberal, e se soma as outras obras de Nancy Fraser já publicadas pela Boitempo, de autoria única, ou também com outras autoras, e que vocês podem ver aqui na minha mão, inclusive a última edição da Margem Esquerda, revista da Boitempo, teve uma entrevista exclusiva com a Nancy Fraser, conduzida pela Bruna Della Torre, que está aqui conosco hoje, e também pela Nathalie Bresciani. Muito bem, antes de iniciar essa conversa de hoje, queria lembrar vocês de que hoje é o último dia para assinar o Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo, que envia todos os meses em primeira mão o lançamento do nosso catálogo. Na caixa de abril, a gente está enviando o livro Sociologia do Brasil, que é o novo título do Alisson Leandro Mascaro, e também a edição número 42 da revista Margem Esquerda, que tem um dossiê sobre marxismo, capitalismo e ecologia. Ele está imperdível, a gente teve uma live na semana passada sobre a Margem Esquerda, e teve também uma live com Alisson Mascaro, está tudo aqui na TV Boitempo, vocês assistirem quando terminar essa live. Antes de passar a palavra para a nossa mediadora, a gente queria dar um pequeno aviso que é muito triste, que tem a ver com a censura do debate acadêmico pelo lobby sionista. Muito bem, as pensadoras pró-Palestina, Nancy Fraser e também Jody Dean, ambas autoras aqui da Boitempo, estão sendo perseguidas e afastadas de suas atividades acadêmicas por conta de seu posicionamento. Por ter assinado uma carta pela liberdade da Palestina, a Nancy Fraser teve um convite para ministrar aulas na Universidade de Colônia, na Alemanha, cancelado. E por ter escrito um texto, um manifesto, A Palestina Fala por Todos Nós, publicado em português no blog da Boitempo, a Jody Dean foi afastada de suas atividades na universidade onde ela dá aula em Nova Iorque, a Robert and William Smith Colleges. Então a Boitempo vem aqui apoiar, se solidarizar com essas autoras e somar voz ao que elas têm defendido, que é não deixar de falar sobre a Palestina. Muito bem, vamos então agora à nossa conversa de hoje, que vai ser mediada pela Beatriz Sanches, que é professora substituta do Departamento de Ciência Política da FEFELESH USP e pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, também conhecido como SEBRAP. Ela é doutora e mestre em Ciência Política pela USP e formada em relações internacionais pela mesma universidade. É pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP, da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política e também da Coletiva Feminismo Marxista, que eu vou pedir para ela também contar um pouquinho dessa coletiva e do que vocês estão fazendo por aí. Beatriz, obrigado, a palavra está contigo. Obrigada, Kim, pela apresentação. Boa tarde a todas, todos e todes que estão acompanhando aqui a nossa live de lançamento desse livro tão importante. Queria agradecer, então, o convite para estar aqui mediando esse debate. Estou muito feliz porque esse é um livro muito importante na minha formação enquanto feminista, enquanto pesquisadora, enquanto ativista também. É um livro que eu li pela primeira vez, quando estava ainda na graduação. E quando eu li, era um livro que dava a entender que o mundo fazia sentido, e organizou muito bem as ideias que eu tinha naquele momento na minha primeira leitura desse texto. Inclusive, eu estou aqui com a minha versão do livro, ainda não estou com o livro da Boitempo, a tradução, mas eu estou com a versão dele aqui do inglês. E aí eu fui vendo aqui antes da nossa live, tem muitas anotações, muitos comentários. Sabe aquela pessoa empolgada quando está lendo um texto que concorda muito e que faz muito sentido? Enfim, fiquei relembrando essas anotações que fiz ao longo do texto. Acho que vai ser um debate muito legal hoje. Eu sou muito fã da obra da Fraser, da forma didática, como ela escreve e como ela consegue, tem essa preocupação de recuperar o caráter crítico do feminismo. Então, são características da obra da Fraser que me agradam muito. O livro que a gente vai discutir hoje, como o Kim já disse, se chama Destinos do Feminismo, do Capitalismo Administrado pelo Estado, a Crise Neoliberal. O livro, então, reúne uma série de artigos da Fraser que foram publicados a partir da década de 70 até os tempos mais recentes. É importante dizer que o livro foi publicado originalmente em 2013. E qual é o objetivo da Fraser com esse texto? Apresentar as mudanças que aconteceram no imaginário feminista, no horizonte das lutas feministas, no contexto dos Estados Unidos, em um momento de crise do capitalismo neoliberal. Então, quais são os desafios impostos para a teorização e para a luta feminista nesse contexto de transformação do capitalismo? Fico muito feliz que esse livro tenha sido traduzido. Finalmente vamos conseguir ler o texto, discutir o texto em português. Esse livro que é tão necessário e tão atual. Dito isso, gente, esse vai ser o tema da nossa conversa. Eu queria passar para a apresentação, então, das nossas convidadas aqui do nosso debate de hoje. Começando pela Angelita Mato Souza. Ela é bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Mestre em Ciência Política pela Unicamp. E doutora em Economia na área de História Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente ela é professora livre docente no Instituto de Geosciências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Rio Claro. Ela possui estudos e publicações nas áreas de Ciência Política, Teoria do Estado e Relações Internacionais, Geopolítica e História Econômica. E pesquisa principalmente os seguintes temas, Estado, Dependência e Desenvolvimento, História Política e Econômica no Brasil, Geopolítica, Capitalismo Neoliberal e Estudos Feministas. Bem-vinda, Angelita, aqui à nossa conversa. Um prazer te conhecer. E apresentar também a Bruna de la Torre, que é pós-doutoranda no Departamento de Sociologia da Unicamp e membra do Comitê Editorial da Revista Crítica Marxista. Em 2023, ela foi o Horkheimer Fellow no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt. Foi pesquisadora visitante no Centro Kate Hamburger de Estados Apocalípticos e Pós-Apocalípticos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Ela é doutora em Sociologia, Mestre em Antropologia Social e bacharela em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. E autora do livro Vanguarda do Atraso ou Atraso da Vanguarda, Oswald de Andrade e os Teimosos Destinos do Brasil. Importante dizer que a Bruna também é colunista aqui da Boitempo, pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social. E também é membro da nossa coletiva Marxismo Feminista, que estamos, inclusive, organizando um seminário muito legal que vai acontecer na semana que vem na FEFELESH USP, com uma programação incrível, evento apoiado pela Boitempo, a primeira conferência internacional Marxismo Feminista, a qual estão todas, todos e todos convidados para participar. Inclusive, depois a gente pode falar mais sobre essa conferência. Bom, gente, para começar, então, a nossa conversa, a gente combinou que cada uma das duas palestrantes fariam falas iniciais de cinco minutos, em torno de cinco minutos cada uma. E depois a gente vai abrir para as perguntas da mediação. Eu preparei algumas perguntas aqui para fazer para as nossas palestrantes e também para as perguntas do público. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas que vocês tiverem, os comentários aqui no chat, que a gente vai transmitir as perguntas para as nossas palestrantes. É isso, gente. Acho que podemos começar, então, talvez pela Angelita. Estou seguindo a ordem alfabética aqui. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todas, todos, todos. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com vocês e comentar um pouco esse livro, que realmente veio em boníssima hora, a tradução. A gente já conhecia alguns textos que circularam por aqui, mas o livro todo realmente foi um bom presente de início de ano da Boitempo. Bom, eu gosto muito, muito da autora. Eu estava ouvindo a Beatriz falar e fiquei pensando que realmente é uma das poucas autoras, autores, que eu começo a ler e me empolga. Eu tenho aquele prazer, parece que eu estou descobrindo coisas que eram enigmáticas. Então, eu realmente gosto muito dela, especialmente eu gosto da insistência dela. Bom, eu gosto da coragem, a coragem de falar tudo sem passar pano. Eu gosto da insistência dela em que o feminismo precisa voltar a dialogar com a economia política, que essa separação, que esse distanciamento foi muito negativo. Eu gosto da teoria do capitalismo, eu gosto da forma como ela discute o tempo inteiro, de maneira articulada, o feminismo e o capitalismo e a crise do neoliberalismo. Então, é uma autora realmente, a melhor autora, eu diria que a melhor autora. Tem muitas outras que eu gosto muito, gosto muito da Angela Davis, mas a Fraser tem essa característica, que você começa a ler, você não para. Eu comecei a ler o livro, esse final de semana está aqui, maravilhoso. Eu não conseguia parar, porque realmente eu queria chegar logo no penúltimo capítulo, que era o texto que eu conheço, em que ela vai falar de como a segunda onda do feminismo, de certa forma, feminismo, capitalismo e a astúcia da história. Eu adoro esse texto, porque é de uma coragem, é de realmente... É teoria crítica na veia, porque teoria crítica é isso, você tem que fazer a própria crítica, a crítica dentro do seu próprio campo. Então, esse texto é fantástico. Então, eu fui correndo para ler, para chegar logo nele, porque eu achei que ia fazer todo sentido terminar com esse texto, mas ainda tem mais um capítulo depois dele. Bom, o livro é muito bom, eu recomendo muitíssimo a leitura. Acho que o capítulo 1, que ela fala do Habermas, já é muito interessante, toda a crítica que ela faz ali. O que há de crítico na teoria crítica é muito bom, o título e todas as considerações que ela faz sobre o Habermas são ótimas. Eu gostei também muitíssimo dos abusos, que ela fala do lacanismo na política feminista. Enfim, é um livro que eu recomendo que todo mundo compre, que todo mundo leia, porque, assim como Capitalismo em Debate, Capitalismo em Debate é outra leitura obrigatória, na minha opinião, é a melhor interpretação do capitalismo neoliberal e do capitalismo em geral. E o esquema analítico que ela propõe ali é muito rico, é muito interessante pensar a totalidade social como uma articulação de esferas. Então, acho que é a autora, eu espero que ela continue produzindo muito e nos brindando com mais obras e mais obras, porque ela está naquela idade também que acho que o intelectual chega com uma maturidade que ele pode sentar. Eu, pelo menos, tenho esse sonho, ele pode sentar e escrever com facilidade sobre muitas coisas. Eu acho que, fico pensando que quem sabe, quando eu chegar aos 70, 70 e pouco, eu adquiro essa habilidade. Então, é uma autora que todo mundo deveria ler, todo mundo deveria ler e aprender com ela, sem dúvida. Obrigada, Angelita, pela introdução à obra. Eu também sou muito fã da Fraser e fico muito empolgada sempre que lê os textos dela. É um sentimento compartilhado. Esse sentimento que você tem quando você é jovem e lê o Marques, você parece que está descobrindo o mundo. Então, a Fraser provoca um pouco isso. Parece que você está entendendo tudo sobre o capitalismo do século XXI. Muito bom. Isso mesmo. Então, vou passar a palavra agora para a Bruna de la Torre, para as considerações iniciais dela sobre o livro. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a Boitempo pelo convite para participar dessa live, também pelo convite para fazer a orelha do livro. E também queria dizer que estou muito feliz de estar aqui do lado da Angelita Matos, que é uma companheira de crítica marxista, e da Bia, que é a minha companheira de marxismo feminista da nossa coletiva, e uma grande especialista em Fraser. Já tivemos muitas conversas sobre ela. Podemos conversar mais durante a live. Bom, eu queria começar dizendo que concordo com o Kim, o que está acontecendo com a Nancy Fraser agora é muito grave. Isso se estendeu também para outros intelectuais, como o Varoufax e também a Butler. A Butler foi pedida a revogação do Prêmio Adorno, que ela ganhou em 2012 por conta do apoio à Palestina. Então, agora acho que a gente está vivendo, acho que a publicação do livro da Fraser nesse momento é muito importante, porque o que a gente está vivendo é o acirramento desses conflitos na Europa, também em todo o mundo, na verdade, uma ascensão muito forte da extrema-direita, e um aumento muito perigoso para o feminismo, como a gente está vendo agora com essas coisas que estão acontecendo. Então, não é à toa que essas feministas tão importantes estão sendo o alvo desse tipo de coisa, desse tipo de sabotagem intelectual e tudo mais. Então, esse livro, concordo com a Bia e com a Angelita, é um livro muito importante. Para mim, a Fraser teve um impacto muito importante especialmente nesse texto, o que é crítico na teoria crítica. Então, quando eu li esse texto a primeira vez, para mim foi muito impactante, porque eu venho dos estudos da Escola de Frankfurt, trabalhei com Adorno no meu doutorado. Então, realmente, a crítica que ela faz ao Habermas, sem dúvida, se estende para os representantes anteriores dessa escola, a Tinge, o Horkheimer, o Adorno, o Fromm, todos aqueles autores que trabalhavam com autoritarismo, que de uma forma ou de outra viam na família ou na esfera privada uma espécie de mundo à parte, mundo exterior ao capitalismo. Então, essa crítica que ela faz é muito importante para a gente reconsiderar até hoje e pensar os limites dessa teoria crítica que, apesar de tudo, continua tão viva. Então, o livro, como a Bia disse, se reúne. É legal, porque quem quiser ter uma introdução ao pensamento da Fraser, pode começar por esse livro. Porque tem muita coisa, desde as primeiras formulações e discussões a respeito da diferença entre reconhecimento e distribuição, que, apesar de muitos marxistas tomarem a Fraser para dizer que o reconhecimento é secundário, é justamente o contrário que ela está querendo fazer. Embora eu ache que a gente pode discutir mais para frente qualquer intelectual que trabalhe com essa certa diferença, a base e superestrutura tende a receber essa crítica mesmo de que a cultura é secundária. Mas, de qualquer maneira, o livro passa por essa discussão e mostra a evolução do pensamento dela, chegando até na tria da distribuição, reconhecimento, representação, que ela tira do Weber, do classe, status e partido, mostra, fala com o Main, a gente vê a entrada do Polanyi na obra dela, no final do livro, a gente vê todas essas influências que ela recebeu ao longo dos anos. Então, o Habermas, depois a gente vê o Rawls, o Polanyi, então, é um livro muito legal para pensar a obra da Nancy Fraser panoramicamente, embora o livro seja um livro profundo e que levanta muitas questões. Também eu gosto muito do ensaio dela sobre a dependência, me parece um grande ensaio com o feminismo, o que o feminismo tem a dizer sobre uma teoria da dependência. Isso é muito legal também. Enfim, acho que eu já falei meus cinco minutos, né, Bia? Quantos minutos eu já falei? Então, é isso, a gente conversa mais no debate. Obrigada, Bruna. Bom, gente, então, aqui, para começar a nossa conversa, depois dessa apresentação, acho que vocês já trouxeram vários elementos para a gente pensar juntas, essa ideia de que essa é uma obra muito legal para começar a ter acesso à obra da Fraser, ao pensamento da Fraser, porque o livro vai mostrando essa evolução, né, de como no começo a discussão dela sobre as teorias da justiça era uma teoria muito dual, e depois ela vai incluindo outros elementos, como a dimensão da representação, depois, mais lá no final do livro, a dimensão da transnacionalização no debate, né, de pensar fora do eixo do Estado Nacional, então ela vai trazendo muitos elementos inovando, assim, a teoria dela própria, né, ela é uma autora que não tem essa dificuldade de fazer uma autocrítica, eu acho, né, e de reformular o pensamento dela a partir das críticas que ela recebe. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente no âmbito da discussão do livro, em que ela apresenta a dualidade pela qual ela ficou muito famosa, entre redistribuição e reconhecimento, a articulação entre cultura e economia, e também depois a dimensão da representação, a dimensão política. E ela unifica essas três dimensões da justiça, a dimensão econômica, a dimensão cultural e a dimensão política, em um critério normativo que ela usa como critério de paridade e de participação, né, que seria o critério unificador dessas três dimensões. E aí uma das conversas que eu tive com a Bruna, inclusive já em relação a esse livro, é o quanto ela, na teoria dela, né, ela propõe isso como uma distinção analítica e como, na verdade, na prática, essas três dimensões, elas estão muito intercruzadas, né, então é muito mais uma forma da gente, uma lente pela qual a gente pode interpretar as relações sociais, mas na prática, inclusive na própria prática dos movimentos, essas três dimensões, elas estão interconectadas. Então, eu queria perguntar, como que vocês veem essa diferença entre uma distinção analítica e uma distinção prática, como que essa categoria, essas categorias, elas funcionam, né, de forma diferente para a análise teórica e para a prática política, e que vocês falassem um pouco também de qual foi a importância da publicação desse livro lá em 2013, num contexto marxista, né, da importância que a obra da Fraser tem na discussão sobre o feminismo marxista, porque dentro das feministas marxistas, acho que ela é uma das pioneiras, assim, de trazer esse debate para dentro do marxismo. Então, para a gente ter, também para o público que está assistindo, é saber um pouco mais sobre esse contexto da publicação do livro e qual foi o impacto que ele teve no campo do marxismo, quais foram, inclusive, as críticas que ela recebeu depois da publicação do livro, enfim, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, acho que seria legal. Primeiro passar, então, para a Angelita e depois para a Bruna. Bom, assim, é muita coisa, né, o livro trata de muitas dimensões e acho que a grandeza, né, é que essas dimensões estão constantemente dialogando, estão constantemente articuladas. Assim, o que eu mais aprecio na abordagem feminista da autora é essa insistência dela em trazer de volta para o debate a economia política. Então, eu acho que isso é fundamental, porque como ela mostra ao longo dos textos, o feminismo deu uma virada cultural, uma virada culturalista, digamos assim, os movimentos feministas e em dimensão teórica, né, isso é evidente, e como isso foi ruim. Então, tanto nesse livro como no Capitalismo em Debate, ela faz essa crítica, né, segundo a qual esse afastamento da teoria feminista, da economia política, foi muito ruim. Então, isso é uma tese da autora que eu acho fundamental a gente resgatar, né, porque não é diminuir a importância da cultura, em hipótese alguma. E ela fala de hegemonia e fala do Gramsci, né, então não significa em uma hierarquia de falar, olha, finalmente as feministas estão reconhecendo que a economia política é mais importante que a cultura. Não, não é isso. É só reconhecer que a virada culturalista jogou no campo, em alguma medida, ou em larga medida, jogou no campo da ascensão do neoliberalismo. Isso, para mim, é uma ideia que está evidente no texto dela. Assim, se eu fosse dar uma, digamos assim, uma vulgarizada, eu diria que ela está dizendo que essa virada identitária é uma virada com uma dimensão muito culturalista e que foi ruim para a segunda onda do feminismo, que tinha uma dimensão mais radical e teoricamente mais radical, e essa virada jogou no campo do neoliberalismo. Então, eu acho que isso é que leva muitos marxistas a falarem, olha, está vendo, é a própria autora marxista que está dizendo que a economia política é mais importante que a cultura. só que em nenhum momento ela diz isso, em nenhum momento ela diz isso. O que ela está comemorando é que, depois dessa virada cultural, a teoria feminista tem se dado conta, em função até da crise do neoliberalismo, que é preciso voltar a discutir economia política, mas não de maneira desvinculada da dimensão cultural, da dimensão política e outras dimensões da esfera social, das formações sociais. Então, eu acho que isso é muito importante salientar aqui. Ela está fazendo a crítica, sim, da virada cultural, da teoria feminista, não há menor dúvida disso. Podemos dizer da virada identitária. Ela está dizendo que isso, de certa forma, foi uma captura do movimento feminista, da teoria feminista, pelo neoliberalismo. Mas, ao mesmo tempo, ela não está dizendo que a economia prima sobre a cultura, sobre a política. Ao contrário, ela está propondo que se trabalhe a questão da redistribuição, do reconhecimento e da política de maneira articulada. E ela está certa, lógico, não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que eu mais gosto na Fraser, se eu fosse escolher apenas um aspecto, é talvez o aspecto mais triste, mas, para uma pessoa que tem uma formação estruturalista como eu, é o aspecto que eu mais aprecio, é essa capacidade dela, sobretudo nesse artigo, A Astúcia da História, de mostrar a capacidade do capitalismo, de colocar todo mundo para trabalhar para ele, de capturar movimentos sociais necessários radicais, demandas radicais, e colocar tudo para trabalhar pela reprodução do capitalismo. Então, eu acho que eu gosto muito dessa dimensão, porque é uma dimensão triste, lógico, evidentemente, mas é uma dimensão que eu chamaria de teoria crítica na veia, porque a teoria crítica na veia tem que fazer isso, tem que mostrar que os movimentos sociais, os mais belos, os mais radicais, os mais bem-intencionados, podem ser capturados pelo capitalismo, e são. Então, isso é que eu gosto muito na obra dela, essa capacidade do sistema de se reproduzir, colocando demandas, propostas, ideias bastante críticas ao capitalismo para trabalhar pelo próprio capitalismo. E aí, eu acho que o feminismo foi mesmo, como ela diz, capturado pelo neoliberalismo em muitas dimensões, em muitos aspectos. Mas ela está mostrando o tempo inteiro que não é só isso, que a segunda onda não foi um fracasso, que a segunda onda não foi, assim, absolutamente capturada, e que o momento é muito oportuno para a volta a propostas radicais pela teoria e pelos movimentos feministas. Agora, esse livro, ele é de 2013, e ali ela está apostando muito na crise do neoliberalismo, porque foi logo ali após a crise de 2008, 2009, todo mundo estava falando da crise do neoliberalismo, e todo mundo estava falando olha, o neoliberalismo acabou, é o momento. E aí, o neoliberalismo está aí, e parece que foi, na última década, reforçado, pelo menos nos países da América Latina e também em países centrais. o neoliberalismo passou por um processo, depois da crise de 2008, 2009, ao invés de acabar, ele veio com uma onda de reafirmação tão pesada e tão dura, né, que a gente talvez tenha que fazer a crítica da ideia da crise do neoliberalismo como algo certo. Talvez nós estivéssemos ali muito otimistas, né, isso que a história dessa última década tem demonstrado. Então, é isso que eu diria por enquanto. Ótimo, Angelita, muito obrigada. Vou passar para a Bruna responder também, depois eu comento. Bom, Bia, é uma excelente questão, a gente já debateu juntas isso antes, né, eu acho que tem uma característica desse livro da Fraser, que é muito importante, na minha opinião, que é o contexto norte-americano. é, então ela, a Fraser, ela é uma autora que ela está o tempo todo lidando com esse contexto norte-americano, no qual as coisas aconteceram, na minha opinião, um pouco diferente do que aconteceram e estão acontecendo aqui. Né, a crítica que ela faz a essa apropriação do, das pautas feministas pelo neoliberalismo é algo que se viu muito nos Estados Unidos, então ela faz parte dessa geração que é, digamos assim, concorrente, né, no sentido de concomitante, a geração lá do Frederick Jameson, que vão fazer esse diagnóstico, né, o diagnóstico que o Jameson faz do pós-modernismo, que é o diagnóstico da virada cultural, né, um diagnóstico muito específico dos Estados Unidos, que eu acho que para um país como o Brasil é um pouco diferente, porque as discussões feministas aqui, elas aconteceram numa outra temporalidade, né, essa é a primeira questão, essa questão do contexto, e de fato, né, eu estudei um ano durante o meu doutorado nos Estados Unidos, e de fato a gente vê, em alguma medida, isso que ela está dizendo no ambiente acadêmico norte-americano, né, por outro lado, né, penso eu que esse diagnóstico, ele tem uma ênfase muito forte no mercado, né, na relação dessas políticas com o mercado, o que pode ser um pouco problemático do ponto de vista marxista, que tenta, de alguma maneira, pensar conjuntamente, né, distribuição e circulação, né, então, essa ideia de que o mercado se apropria das coisas, né, é uma ênfase que vem dela, vem da trajetória dela, da trajetória dela, inclusive na filosofia analítica, né, de onde ela vem, onde ela fez o doutorado dela, e que tende a separar algumas coisas que eu acho que em algumas outras tradições, inclusive do próprio feminismo, não separam, né, então, é muito interessante ver o comentário, quando ela discute a segunda onda, o comentário que ela faz a respeito das teorias da reprodução social, né, e as críticas que ela faz a esse feminismo, e eu concordo com várias delas, porque ela diz assim, olha, o feminismo da reprodução social, ele ficou muito fechado na valorização do trabalho de cuidado, e isso virou, isso poderia recair em uma série de políticas para a família, que é uma coisa que poderia vir a ser problemática do ponto de vista político, do ponto de vista da emancipação social, eu concordo com essa crítica que ela faz, né, porém, me parece que, por outro lado, né, e eu acho que o debate, vou fazer uma provocação aqui, Bia, e você diz o que você acha, né, o debate Fraser-Butler é interessante, mas tem um ponto cego, digamos assim, um ponto comum entre elas, né, porque nenhuma das duas se aprofunda na explicação de por que o capitalismo intersecciona raça, classe e gênero, né, então, de alguma maneira, devido talvez a essa ênfase maior no processo de circulação, né, e não é à toa que depois ela vai para o Polanyi, né, esse, o lado da produção e por que que essas coisas estão já completamente entrelaçadas no âmbito da produção não aparece tanto no livro, né, então, essa é a primeira questão que eu acho que tem a ver com essa distinção analítica e distinção prática que eu acho que acaba tendo esse, digamos assim, esse problema de dialética, né, entre uma coisa e outra. e a outra coisa que eu acho que, mas eu concordo com o que a Angelita disse, né, o papel dela em dizer que o feminismo tem que estar aliado com uma crítica da economia política é fundamental, né, isso é fundamental e eu concordo com isso, né, talvez eu tenha algumas discordâncias de modo, mas não de diagnóstico final, digamos assim, e eu acho que isso foi muito importante e permanece importante nesse momento pós-2013, né, porque como a Angelita disse, a gente viu muita gente, a Wendy Brown também apostou muito mais recentemente na crise do neoliberalismo, né, e o Paulo Aranço tem uma frase, né, que eu acho muito boa para pensar isso, que ele fala assim, capitalismo tardio nada mais significa que o capitalismo tarda, mas não falha, é uma piada que eu vi ele fazer uma vez, eu acho que é um pouco isso que a Angelita falou, por outro lado, e aí eu termino o meu comentário com isso, o neoliberalismo ainda está em crise, né, não é à toa que a gente está vendo o que está, quando tem crise econômica, o que acontece? Guerra. E o que acontece quando a gente tem nesse contexto? A ascensão do fascismo, que é o que está acontecendo agora no mundo inteiro, né, então, eu acho que esse diagnóstico de crise do neoliberalismo, embora ele esteja a duras penas sobrevivendo, está correto, né, porque essa crise só está se aprofundando mais e mais e mais e mais, né, então, isso que ela diz no final do livro, olha, a gente tem que aproveitar essa crise para se organizar e para direcionar como que as coisas vão se organizar daqui para frente, é muito importante, né, então, e eu acho que o feminismo, na minha opinião, tem um papel fundamental nessa reorganização. Ótimo, Bruna, muito obrigada pelas suas respostas também. Gente, eu queria agora, já que vocês mencionaram nas falas de vocês, esse contexto nosso contemporâneo, né, que era algo que não estava colocado quando a Fraser escreveu esse livro, então, ela, eu concordo com o que a Angelita disse, né, desse tom otimista que tem no final do livro e que os acontecimentos mais recentes meio que fazem a gente repensar esse tom mais otimista, eu queria que conversar aqui com vocês, refletir juntas, como essa discussão que a Fraser apresenta nesse texto, nesse livro, né, em todos, no conjunto dos artigos, como que essa discussão ela está relacionada com uma discussão mais recente da obra da Fraser, um desenvolvimento mais recente, que é a discussão que ela faz sobre a crise do cuidado em diálogo com as teorias da reprodução social, né, que é um tema que ela vem desenvolvendo cada vez mais, porque é uma forma de atualização desse debate num novo contexto do capitalismo neoliberal, né, e com relação a esse tom otimista no final do livro, que ela até vai falar, né, ah, tudo que a gente está vivenciando está apontando para o surgimento de um novo feminismo, de um feminismo mais radical, enfim, tenho minhas dúvidas em relação a isso, até pelo fato que a Bruna citou na fala dela, a Angelita também citou, dessa ascensão da extrema-direita, a gente teve Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, queria que vocês refletissem um pouco como essa ascensão da extrema-direita afeta também o argumento da Fraser em relação ao desenvolvimento do capitalismo, né, inclusive eu dei uma lida na entrevista que a Bruna e a Nathalie fizeram com a Fraser na revista da Boitempo, e parece que ela aborda, né, um pouco dessa discussão, se vocês puderem compartilhar um pouco dessa reflexão também com a gente, como que a gente atualiza esse pensamento da Fraser nesse novo contexto político-econômico no qual a gente está vivendo. Passo para a Angelita? Ah, desculpa, gente, só antes de passar para a Angelita, eu vou reforçar agora para o público que estiver assistindo, se quiserem enviar perguntas pelo chat, comentários, fiquem à vontade que a gente traz aqui para a nossa conversa, tá bom? Podem escrever que a gente está acompanhando tudo que vocês estão escrevendo por aí. Passar para a Angelita. Então, acho que a situação que a gente está vivendo, um momento muito, muito assustador, né, não há menor dúvida que essa ascensão da extrema direita e organizada em termos internacionais e muito difícil de combater porque são apoiados por grandes capitalistas, então, eles têm poder econômico e poder político para organizar realmente uma internacional da extrema direita. Então, assim, a situação é muito difícil. Por outro lado, eu concordo com a Bruna, né, o movimento feminista, ele deve ser e na conjuntura atual, nesse momento atual, a linha de frente da resistência e pesquisas têm demonstrado isso, que do ponto de vista eleitoral, as mulheres têm assumido posições progressistas, votado em candidatos progressistas, o que é uma novidade porque geralmente as mulheres tinham um voto conservador e agora está ao contrário as mulheres de maneira geral pelo mundo. têm assumido posições políticas progressistas e os homens jovens, em geral, jovens brancos, têm assumido posições de extrema direita, que é um fenômeno lógico que tem a ver com... Outro dia eu participei de um debate com uma professora do IE, da Unicamp, a Luísa Nassif, que procura trazer a discussão da reprodução social para o interior da esfera da produção, muito interessante o trabalho dela. E aí a gente estava falando disso, de como o movimento feminista é importante, mas também como é assustador o avanço dessa extrema direita. E nesse livro, Capitalismo Canibal, que também acho que foi traduzido recentemente, eu só tenho a versão, a minha versão é em espanhol, mas acho que foi traduzido para o português também, ela mostra, ela defende uma tese da qual eu discordo, porque ali ela opera muito com a dialética do dentro e fora, mas ela está mostrando como a ascensão da extrema direita está corroendo a democracia liberal. E aí talvez seja um momento, a oportunidade, talvez, não sei, eu estou muito em dúvida se a gente tem que ficar posição na defesa da democracia liberal ou se a gente tem que fazer uma crítica radical da própria democracia liberal. Tem momentos que eu acho que não, que a gente tem que ser, todo mundo tem que ser liberal, politicamente liberal nesse momento, tem momentos que eu acho que não, que a gente talvez devesse radicar na crítica dos limites da democracia liberal. liberal, mas enfim, o momento é muito, muito difícil, mas é o momento das mulheres, na minha opinião, é o momento do movimento feminista se organizar e não fazer concessões ao conservadorismo, aí eu voltaria às três dimensões, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão política e tem a dimensão econômica, a dimensão econômica, então isso também é muito bom na Fraser, quer dizer, você teve toda a crítica da esquerda radical ao estado de bem-estar social, ao controle burocrático que esse estado impunha à esfera privada, à esfera do cuidado, então tem toda essa crítica lá atrás do estado do welfare state, do estado de bem-estar social, que seria um estado muito controlador, muito o estado babá, como gostam de dizer os liberais, que retiraria a liberdade dos indivíduos, então você fez essa crítica no canto da esquerda radical ao estado de bem-estar social, e aí veio o neoliberalismo para acabar, para destruir esse estado e nos obriga a dar um passo atrás e voltar a defender o estado de bem-estar social, porque evidentemente era entre o neoliberalismo e ele, nós fomos obrigadas, lógico, a abandonar as críticas ao controle social imposto pela burocracia do estado de bem-estar social e defender, defender a proteção social, então eu acho que no campo, especialmente da crise do cuidado, a gente vai ter que fazer isso, defender a proteção social e defender o estado de bem-estar social. No campo político, lógico, tem que defender tudo que ela está colocando aqui, a paridade, a representação das mulheres, e não é uma questão de quantitativa, é uma questão realmente de qualitativa, então a gente tem que endossar todas as teses dela aqui no livro, não tenho a menor dúvida disso, mas eu estou pensando em como combinar a defesa radical da democracia liberal no momento de ascensão da extrema-direita com uma crítica a essa democracia liberal, porque a gente não pode abandonar essa dimensão crítica da própria democracia liberal e defesa, então política, combinar a defesa política do liberalismo político com a crítica aos limites da democracia liberal. Então a gente vai ter que encontrar caminhos para fazer isso, e sobretudo também eu acho que o feminismo tem que ter muito cuidado com a pauta moral, porque muitas vezes o feminismo, ao defender posturas absolutamente corretas, contra o assédio, etc., ele promove, ele se aproxima do puritanismo da extrema-direita. Então na dimensão moral a gente também tem que ter muito cuidado, e sobretudo, como a gente está em uma fase de defender o liberalismo político, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de cancelamento e alguns homens, isso é inevitável, lógico, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa história de cancelamento da reputação das pessoas nas redes sociais, porque muitas vezes o feminismo joga no campo do puritanismo da extrema-direita. Então, quer dizer, é um momento de muito cuidado, lógico, mas é um momento que a gente não pode abrir mão da crítica radical, e eu acho que é o feminismo mesmo que tem condições de levar adiante a construção de uma crítica que seja econômica, que seja política, que seja cultural e que seja emancipatória, como diz a Fraser, para não usar, para não dizer exatamente o termo revolucionário. Então, acho que a linha de frente é o movimento feminista, porque as mulheres estão se mostrando mais progressistas, porque é fácil dialogar mesmo com uma mulher de posições morais, conservadoras, a gente consegue dialogar com ela, defendendo proteção social, Então, a gente consegue de certa forma atrair as mulheres para o campo progressista se a gente defender a proteção social. Algumas pautas, lógico, a gente não pode defender a legalização do aborto com esse campo conservador no campo moral, sobretudo de fundamentalistas cristãos, a gente vai ter que evitar falar em temas muito polêmicos, mas a gente consegue atrair o voto das mulheres para o campo progressista defendendo proteção social. O que eu estou dizendo basicamente é o seguinte, ao invés de ficar defendendo a legalização do aborto, que é super justa, mas que para determinadas mulheres é tema proibido, a gente tem que defender creche, a gente tem que defender escola, a gente tem que defender proteção social. Então, também tem que saber o que falar em cada ambiente, mas eu acho que o diálogo com as mulheres, mesmo as mulheres mais religiosas, é mais promissor do que conversar com os homens. Os homens, na verdade, eles estão abraçando a extrema-direita, os jovens, brancos em especial, ou mesmo não brancos, por medo da concorrência das mulheres, em parte por medo da concorrência das mulheres no mercado de trabalho, quer dizer, as mulheres ameaçam postos de trabalho que eles acham que são deles. Daí a identificação com lideranças como o Milley, o Bolsonaro, e essa defesa da subordinação da mulher aos homens. A mulher até pode trabalhar, mas ela não pode ganhar mais que o homem. Isso a gente vê lideranças religiosas dizendo isso o tempo inteiro. Esse sujeito da Universal, ele fala o tempo inteiro que as mulheres não podem ganhar mais que os homens, que as mulheres não podem estudar. Então, é o medo da competição, tem uma base material nisso tudo, o medo da competição com o trabalho feminino. Eu acho que a gente vai ter que elaborar estratégias para falar com cada nicho. Tem nicho que a gente vai poder defender que o aborto é uma questão, obviamente, de justiça social. Tem nicho que a gente não vai nem poder tocar no assunto, mas a gente pode falar em proteção social. Então, é possível atrair cada vez mais mulheres para o campo progressista e tentar conter a ascensão da extrema direita. Eu acho que é especialmente no campo feminino que a gente tem que trabalhar. Não sei se eu fugi um pouco da questão, mas enfim, ou talvez dentro do jornal. Obrigada, Julita, porque é isso, a gente começa a falar sobre esses temas, a gente tem muitos desafios para responder. Acho que está todo mundo se questionando em relação quais são os caminhos que a gente deve seguir, como que a gente retoma esse caráter mais crítico do feminismo nesse contexto de ascensão da extrema direita. A gente vê na Argentina, o susto que foi a Argentina, porque a gente foi, a gente cresceu ouvindo que o povo argentino era politizado, educado, isso e aquilo. Aí, de repente, eles elegem esse sujeito, é uma coisa assim. E o movimento feminista na Argentina é fortíssimo. Sim, com a aprovação, inclusive, da legalização do aborto. É bem interessante a gente analisar como uma coisa está relacionada com a outra. E eu acho que esses dados que você trouxe sobre o eleitorado são muito interessantes mesmo, de pensar como esse eleitorado feminino tem se mostrado mais progressista. Obviamente que a gente sabe que tem muitas mulheres conservadoras, mas quando a gente compara em termos proporcionais ao eleitorado masculino, o eleitorado feminino tem se mostrado mais progressista do que o masculino. Isso é muito interessante. E isso na Europa, em todos os países. Sim, sim. Não só no Brasil, em vários países. Vou passar para a Bruna também comentar essa pergunta e depois a gente tem uns recados aqui para a nossa plateia também. Bom, Bia, vou retomar um ponto que acho que não ficou também, que acho que ficou um pouco confuso na minha última resposta para tentar responder essa sua pergunta. Eu acho que a Fraser, por um tempo, ela manteve uma separação muito estanque entre como se formam as hierarquias no capitalismo. Então, ela manteve essa noção de status, que é uma noção que vem do feudalismo, do que ela retoma do Weber, e a noção de exploração do Marx, para entender como as hierarquias no capitalismo se formam, então, a hierarquia da exploração do trabalho e outras hierarquias que aí aparecem como essas hierarquias de status, que depois ganham essa caracterização de culturais, e que, para ela, sempre andaram juntos. Acho que é até uma maneira que ela tentou encontrar de explicar a manutenção do patriarcado e a absorção do patriarcado pelo capitalismo. Também é uma coisa que toda feminista tem que se posicionar, e tem que explicar. Bom, qual é o lugar do patriarcado? Ela usa a noção de status para fazer isso. Só que agora, e eu acho que, de fato, ela mudou, e dá para ver isso, dá para ver na entrevista, e dá para ver também no capitalismo em debate, quando ela vai falar da crise produtiva e sociorreprodutiva. Ela diz, olha, o capitalismo agora, o que ele está vivendo, é uma crise sociorreprodutiva. Então, eu acho que, de fato, ela reconcilia, se deram uma série de coisas desse debate todo, e ela diz, eu separei aqui, eu estou com o livro aqui, vou ler uma frase dela aqui. Ela diz assim, no século XX, alguns aspectos da reprodução social previamente privatizados foram transformados em serviços públicos e bem públicos. De novo, o contexto do norte global, eles foram desprivatizados, mas não comodificados, algo que eu discordaria, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Hoje, em contraposição, o neoliberalismo está reprivatizando e recomodificando alguns desses serviços, assim como comodificando pela primeira vez outros aspectos da reprodução social. Então, e ele vai dizer, ela vai dizer, como resultado, o neoliberalismo está reconfigurando a ordem de gênero da sociedade capitalista. Igualmente importante, ele está transformando a reprodução social nos principais pontos críticos de uma crise capitalista no presente período. Então, eu acho que a gente estava até discutindo isso também no marxismo feminista, muita gente enxerga nessa ascensão da extrema direita um backlash. Ah, é um backlash porque o aborto foi aprovado em vários lugares. Ah, é um backlash porque as mulheres, os movimentos feministas estão mais fortes. Isso é até um lado da questão, mas o lado mais profundo da questão é a crise sócio-reprodutiva que a gente está vivendo. E a ascensão da extrema direita tem tudo a ver com isso, porque isso está mexendo com tudo, está mexendo com o papel dos homens dentro das famílias, com a estruturação das famílias, com a estruturação das cidades, com as formas de trabalho. Então, a crise sócio-reprodutiva não atinge só as mulheres, ela atinge todo mundo. Então, eu acho que, de fato, tem uma mudança grande nessa obra mais tardia da Fraser em relação a isso, porque até, enfim, é inegável que a crise da reprodução social está no centro do que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que, desse ponto de vista, e aí, para dialogar um pouco com a Angelita, eu acho assim, a extrema direita está organizando e está organizada também como resposta ao feminismo. existe um setor da Amare, Michele, Giorgia Meloni, tem toda uma reorganização que está acontecendo em torno desse problema e que, de certa maneira, está dando uma resposta à direita aos problemas que foram gestados nessa crise sócio-reprodutiva. Então, nesse sentido, eu acho que a gente no Brasil oscilou muito nos últimos anos entre essa defesa da democracia liberal ou uma defesa da revolução, de uma coisa mais radical, mas isso é muito difícil porque a gente está sem base para fazer isso. Eu acho que se a gente tem alguma base, essa base está hoje no movimento feminista, que está questionando a organização capitalista sob vários aspectos, sob o aspecto da terra, sob o aspecto da dívida, sob o aspecto dos direitos reprodutivos. Nesse ponto, eu acho que há um, devido a essa propaganda massiva nas redes sociais, que é a forma de organização da extrema-direita, há uma parte das pessoas com as quais a gente não vai conseguir dialogar. e aí eu vou num caminho diferente do da Fraser, porque eu acho que talvez se a gente tivesse um pouquinho mais do que é chamado de identitarismo nesses lugares onde a extrema-direita está ascendendo, talvez a gente estivesse mais protegido, porque identitarismo também é consciência de gênero, de sexualidade, de classe e de raça. Então, e esses, porque, enfim, talvez os setores tão atacados pelo Bolsonaro e pela extrema-direita não tivessem votado neles se houvesse um pouco mais desse tipo de coisa. Então, eu acho meio ambígua essa questão. eu acho que nesse momento o argumento de classe não está unindo mais, não está mobilizando tanto quanto mobilizou um dia. Então, a questão é como a gente vai fazer esse argumento ser um argumento importante de novo do ponto de vista da política e com o que ele precisa estar ligado para que ele atinja os setores da população que a gente quer que ele atinja. Então, tem esse lado. E aí, dessa perspectiva, eu acho eu não vejo tanto problema no que eu acho que essa consciência que o feminismo trouxe sobre o assédio, sobre o assédio no trabalho, sobre o assédio dentro de casa, é uma consciência que está muito mais, na minha opinião, longe do puritanismo e muito mais próxima de uma organização mais democrática desses espaços sociais, que a gente sabe que se a gente for tomar todas essas discussões que estão acontecendo hoje, o que esse debate mostra é que a precariedade na qual as mulheres estão submetidas torna elas ainda mais digamos suscetíveis a opressão, exploração, assédio, todas essas coisas. essas exigências de justiça, de igualdade, enfim, elas vão um pouco nessa direção. Então, eu acho que, para terminar, eu acho que a crise do cuidado e a crise socioreprodutiva do capitalismo contemporâneo, de fato, está no centro da obra da Fraser agora. Não é à toa que ela está escrevendo um livro sobre raça, sobre Dubois, e está revisitando todos os debates da década de 70 a respeito dos direitos civis para reformular a sua própria teoria e o que faz dela uma autora tão incrível, e coisa que muitos homens no marxismo não fazem, que é chegar na idade dela e falar, opa, deixa eu repensar. Na entrevista, a gente até faz uma pergunta sobre públicos e contra públicos, e ela diz, olha, isso aí não vale mais, isso aí passou, está errado, eu errei, isso aí se transformou completamente. então ela não tem um apego vaidoso aos próprios conceitos e acho que isso é uma atitude muito saudável no feminismo. Ótimo, Bruna, muito obrigada. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, vou passar para o Kim fazer alguns recados para a nossa audiência e depois a gente retoma aqui a conversa. Muito obrigado, Beatriz, queria passar aqui só com um breve lembrete e alguns convites para eventos. Como eu já disse, hoje é o último dia para assinar o Clube do Livro da Boitempo e receber a Caixa de Abril que vem com o lançamento do livro do Alisson Leandro Mascaro, Sociologia do Brasil e também a nova edição da revista Margem Esquerda. Mas a gente também está organizando muitos eventos e daí essa semana, queria convidar vocês quem tem o calendário da Boitempo a pegar aí. Hoje, que é o dia 15 de abril, a gente tem, para quem estiver no Rio de Janeiro, às 18 horas, um encontro com o Zé Paulo Neto e a Marliviana por ocasião do centenário de morte do Lênin, vai ser na Livraria Leonardo da Vinci. Então, hoje, segunda-feira, dia 15, às 18 horas, a gente tem um encontro para falar de Lênin, que é também o tema da programação que começa amanhã na USP, a Boitempo, junto com o Cenedic e apoio no Departamento de Sociologia da Fefeleche USP, está organizando de terça-feira amanhã até quinta-feira, dia 18, o primeiro curso livre Lênin. Vão ser cinco aulas com diversos professores passando pela vida e pela obra de Lênin passado um século depois de sua morte. Fico convite, é uma atividade gratuita, vai ter certificado. Na semana que vem tem uma programação também muito especial que eu vou pedir depois para a Bruna e para a Beatriz contarem um pouco mais o que vem aí. E também vou pedir para vocês, como já falei na semana passada, só passar a folhinha aqui, chegar no mês de maio, pegar o dia 4 de maio, que é um sábado, e deixar ele assinaladinho. Eu não vou contar para que que é, mas vou pedir para vocês reservarem o 4 de maio na agenda de vocês, cancela a viagem, cancela a festa, deixa esse dia reservado na agenda que em breve a gente vai dizer para que que vocês estão sendo convidadas e convidados, convidades para participar. É isso, obrigado, vou devolver a palavra para a Beatriz. Obrigada, Kim, pelos avisos. Bom, gente, voltando aqui à nossa conversa, eu queria comentar dois pontos que apareceram tanto na fala da Angelita quanto na fala da Bruna nessa nossa última rodada. Primeiro, essa provocação que a Bruna fez desse ponto cego tanto na obra da Fraser quanto na obra da Butler em relação à discussão sobre como gênero, raça, classe se articulam dentro de um contexto de capitalismo, eu concordo, eu acho que é um ponto cego na obra das duas autoras, inclusive, e eu acho que ambas têm feito um esforço de incorporar essa discussão na obra mais recente, tanto a Butler quanto a Fraser, cada vez mais estão se voltando, por exemplo, para um debate sobre raça, como a Bruna comentou aqui, não sabia desse novo livro da Fraser sobre Dubois e essa discussão, já estou super curiosa para ler e saber como que vai evoluir o debate, mas eu acho que de fato na obra da Fraser, nesse texto, nesse livro especificamente, é um ponto cego, que ela não vai, ela cita em alguns trechos a necessidade, mas ela não leva esse argumento às últimas consequências, como que a gente pensa dentro de uma estruturação do próprio capitalismo, a articulação entre essas três dimensões, eu acho que é algo que, nesse texto, isso tem a ver, inclusive, com a evolução dos movimentos, eu acho que tudo que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, do Black Lives Matter, de toda a organização do movimento negro, nesse período mais recente, é algo que fez com que as teorias se repensassem, se reformulassem, que a gente não pudesse mais falar sobre esses temas sem considerar a articulação entre gênero, raça e classe. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, gente, para vocês, que é um pouco relacionado também ao que a Bruna tinha dito há algum tempo, desse contexto da produção da obra da Fraser e como que a gente pensa a obra da Fraser no sul global, já que a gente tem um contexto totalmente diferente de desenvolvimento do capitalismo, no caso brasileiro, no caso latino-americano, do que no caso dos Estados Unidos, como tanto a Angelita quanto a Bruna apontaram. Então, assim, se a gente fosse decolonizar o pensamento da Nancy Fraser, que é uma coisa que acho que a gente precisa fazer, já que, enfim, ela está partindo desse contexto específico, por exemplo, a discussão sobre o estado do bem-estar social, ela está falando sobre um estado de bem-estar social que a gente nunca teve no caso brasileiro, como que a gente pensa essa discussão trazendo para o nosso contexto. Ou se a gente pensa a própria classificação do movimento feminista em ondas, que parte de uma perspectiva muito do feminismo nos Estados Unidos, essa segunda onda do movimento feminista que ela fala é uma segunda onda muito tipicamente norte-americana, nos movimentos feministas no Brasil, por exemplo, no movimento feminista de segunda onda, a gente estava em um contexto de ditadura, e como que a ditadura tem um impacto diferente nessa relação do movimento feminista com o estado, e como que a gente poderia reformular toda essa discussão nessa perspectiva do sul global. Queria trazer aqui para o nosso debate essa conversa. Então, vou passar primeiro para a Angelita de novo e depois para a Bruna. É, eu acho que tem vários aspectos que a obra dela, este livro, Destinos do Feminismo, praticamente não aborda, mas também o capitalismo em debate indica, mas não desenvolve. Então, a questão do imperialismo mesmo, que ela indica, e eu acho que é muito importante quando ela vai falar da prevalência do trabalho expropriado, ela faz essa distinção geográfica, a prevalência ocorre nos países periféricos, aqui o trabalho expropriado é muito mais comum, muito mais difundido. Então, quer dizer, ela tem essa dimensão geográfica que está relacionada à teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Isso está o tempo inteiro na obra dela, quando ela faz referência aos países centrais e aos países periféricos. Nesse livro mesmo, quando ela vai falar do Estado do bem-estar social do pós-guerra, ela fala do Estado desenvolvimentista nos países periféricos. E aí, como a gente traz o pensamento dela para o Brasil, para a periferia? Bom, na minha opinião, a gente tem que defender o desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo reformulado, agora com preocupações ambientais, extremamente atravessado por questões ambientais, mas a gente tem que defender a volta do Estado desenvolvimentista contra o discurso neoliberal dominante, sobretudo na mídia no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, eu estou achando que o momento é de passo atrás, passo atrás para ver se a gente consegue avançar um pouco, né? Então, no caso dos países centrais, tem que defender o Estado do bem-estar social mesmo, tem que defender a proteção social, como ela própria indica um Estado de bem-estar social mais democratizado, menos sob controle da burocracia interferindo na vida das pessoas e com mais participação delas nas diretrizes de políticas sociais, então acho que é por aí. E no nosso caso, a gente tem que defender lógico o bem-estar social, acima de tudo o bem-estar social, porque nós somos muito carentes de bem-estar social, proteção social, mas a gente tem que defender o Estado desenvolvimentista contra o discurso neoliberal hegemônico no Brasil. Então, assim, eu acho muito possível, e tenho feito isso, usar o livro dela para pensar capitalismo periférico, capitalismo do sul, né? Fazendo adaptações. Com relação, eu acho que uma questão central aqui da intersecção entre os três campos é a raça, né? Questão racial, aí outro dia eu estava lendo uma carta, acho que era uma carta, uma citação do Marx, em que ele falou, olha, enquanto não se resolver a injustiça racial, não tem justiça no mundo, né? Isso é uma questão óbvia, e no caso do Brasil, resolver isso é também uma questão de gênero, porque a maioria das mulheres precarizadas, expropriadas no Brasil são negras, né? que desenvolvem trabalhos expropriados, são mulheres negras, então acho que a questão racial é, assim, eu, sinceramente, acho que é até mais central que a questão de gênero, embora elas estejam muito articuladas, sobretudo, num país como o Brasil, né? E aí, raça, 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 é o que eu diria, né? A gente tem que combater o racismo. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é que a questão racial ou o status, a diferenciação por status racializada, ela tem muito a ver com o imperialismo, ela tem muito a ver, ela é produto, ela é do desenvolvimento desigual e hierárquico do capitalismo em âmbito mundial. Então, se você, a gente for fazer a pergunta, né? Baseada na obra dela, seja capitalismo em debate, seja destinos do feminismo, se a gente fizer a pergunta, é possível um capitalismo não racista? Eu acho muito difícil, porque o racismo é produto do imperialismo, o imperialismo é o capitalismo. Dá para amenizar? Tem que dar, lógico, né? Tem que dar, a luta contra o racismo, contra a discriminação por raça, ela já conquistou muita coisa e tem que continuar conquistando. Dá para dar uma civilizada, lógico, dá para acabar com o racismo, dá para construir um capitalismo não racista? A Fraser tem um texto disso, ela fala, não, eu concordo com ela, é muito difícil, porque o racismo é produzido pelo imperialismo, o imperialismo é o capitalismo, né? agora, agora, dá para pensar num capitalismo sem opressão de gênero? Aí essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que avançar na resposta, né? Aí você tem a Ellen Wood mesmo, que ela diz que é possível imaginar um capitalismo avançado, né? No qual um capitalismo social-democrata avançado que não seja machista, que não haja opressão das mulheres pelos homens? Então, essa hipótese que a Arusa bate, diz, isso não é possível, só é possível no argumento lógico formal, historicamente nunca existiu um capitalismo sem opressão das mulheres pelos homens e que é a posição também da Fraser, quer dizer, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu tendo a achar que capitalismos mais próximos do socialismo, como a social democracia avançada do norte da Europa, acho possível que formas de organização da esfera da reprodução social mais igualitárias possam construir um capitalismo bem próximo ou talvez até um capitalismo sem opressão de gênero, onde, se eu pensar a formação social capitalista como uma formação social que se caracteriza pela presença de elementos de modos de produção distintos. Então, tem um modo de produção capitalista dominante, mas tem modo de produção não capitalista, tem modo de produção socialista. Então, essas formações sociais do norte da Europa, elas têm uma natureza socialista forte. Então, seria possível imaginar ali um avanço no sentido de um capitalismo sem opressão? Eu não tenho uma resposta lógica, uma resposta muito difícil, mas eu suspeito, seguindo a trilha da Ellen Hood, que talvez seja possível. Agora, eu concordo com a Fraser e com a Arusa em vários aspectos de que historicamente nunca existiu e historicamente essa hipótese lógica talvez seja otimista demais. Já um capitalismo sem racismo, aí eu concordo com a Fraser, é impossível, porque o racismo, a ideia de raça, o racismo é produto do imperialismo, o imperialismo é o capitalismo. Mas, enfim, essas questões que eu acho que a gente teria que avançar, e tem sido avançada pelas feministas, lógico, avançar na resposta, em tentativas de resposta a essas questões. E, sobretudo, a gente precisa ler todas essas autoras do Morte, digamos assim, mas a gente precisa usar toda a teoria para pensar a nossa realidade, criar uma teoria feminista que vem sendo criada no Brasil, na Argentina, todo mundo tem trabalhado nesse sentido, mas uma teoria feminista que sirva para a gente, e uma teoria feminista casada com a economia política e que sirva para a gente para pensar o capitalismo dependente. Ótimo, obrigada, Angelita. Passar para a Bruna agora, comentar. Olha, Bia, eu achei suas perguntas e colocações muito boas. Eu concordo, eu acho que essa explicação de como o gênero, raça e classe se interseccionam, ela está presente nas reflexões contemporâneas da Fraser e da Butler, e eu acho que isso também é um produto não só da reconfiguração do feminismo no norte global, mas eu acho que é produto também da reconfiguração do feminismo como um fenômeno global. Então, por exemplo, se a gente for pensar no impacto que a Verônica Gago, que a obra dela está tendo agora no mundo, isso eu acho que colabora muito para que isso seja visto de uma outra perspectiva e agora todos os feminismos que antes estavam meio separados, aliás, eu acho o debate Butter Fraser interessantíssimo e muito elegante, a gente que é feminista tem que debater assim, porque é um jeito, digamos, que vale a pena, estão debatendo ideias e tudo mais, que é uma coisa que a gente nem sempre vê no marxismo em geral, em alguns debates, mas eu acho que o papel dos feminismos do sul global tem sido tentado no centro dessa reflexão dessas autoras do norte, o que é muito legal de ver. É muito legal a gente ver uma autora argentina como a Verônica Gago estar lá pautando os debates e essas autoras estarem respondendo a ela. Então, primeiro, tem esse aspecto. E aí, essa sua pergunta me deu a oportunidade de falar sobre esse ensaio que é a genealogia da dependência, que é um dos meus ensaios favoritos do livro, na verdade, porque eu acho que aqui ela levanta muitas questões que a gente pode pensar e que incitam a gente a pensar até no que as teorias da dependência na América Latina não pensaram sob o ponto de vista feminista. O que faltou pensar nas teorias da dependência? E eu acho que a gente tem autores que pensaram um pouco isso, a Eliette Safiotti, ela tem um artigo, eu me esqueci agora o nome do artigo, mas ele está lá no nosso blog, quem quiser pode consultar lá o blog do Márcio Feminista, vai achar esse artigo no nosso curso que a gente deu. E ela faz uma análise comparativa que é muito interessante, que é dos países que se industrializaram, se a desigualdade entre homens e mulheres diminuiu ou aumentou. E é muito interessante, porque ela mostra que industrialização não foi fenômeno, não foi sinônimo na América Latina de diminuição de desigualdade entre homens e mulheres. Então, isso é uma coisa para a gente repensar na teoria da dependência e repensar inclusive nas políticas, como a Angelita falou, as políticas desenvolvimentistas. O que seria uma política desenvolvimentista com viés feminista? é uma questão interessante da gente levantar. E eu acho que uma das coisas que esse feminismo tem levantado, eu acho que esse feminismo, especialmente, por exemplo, um feminismo como o da Verônica Gago, mas acho que da Fraser e de outras autoras contemporâneas, estão repensando o próprio desenvolvimentismo, a própria ideia de resolução nacional de problemas de classe, de gênero, etc. tem agora saiu também o livro da Maria Miss com a Vandana Shiva, que também está pensando os limites dessas, o ecossocialismo e todas essas questões. E eu acho que tem uma coisa importante, eu não sou muito da discussão normativa, a Bia sabe, enfim, acho que eu fiquei muito no adorno e não fiquei muito próxima das questões normativas, mas eu acho que tem uma questão importante que a Nancy Fraser chama atenção, que é, que tem a ver com a questão da reparação, vamos dizer assim, tem a ver, teria a ver, se a gente fosse decolonizar a Nancy Fraser, ela teria que ter uma noção de justiça de reparação, né, porque agora, né, acho que a gente está falando de crise climática, né, a gente precisa, a gente foi tão explorado, né, pelos países imperialistas, a gente precisa fazer com que eles financiem a nossa transição ecológica, né, eles financiem a nossa, a nossa diminuição da desigualdade, né, então eu acho que, como o feminismo ele tem se tornado hoje, mais internacionalizado, é possível falar nisso hoje, é possível colocar isso na pauta, né, e aí, eu acho que, e aí de novo, né, no ensaio, eu achei muito interessante, porque a Fraser, ela faz um comentário que é muito, explica muita coisa, ela diz que o salário familiar foi um veículo para elaborar os significados de dependência e independência que impactaram profundamente o gênero, a raça e a classe. Isso que ela fala no âmbito nacional, né, para o norte global, funciona também geopoliticamente, né, então, porque o que está faltando aqui, óbvio, né, nesse capítulo e no livro, é que existe uma cadeia reprodutiva que liga o norte e o sul também, né, então, que essas escritoras feministas latino-americanas estão insistindo, olha, existe uma cadeia reprodutiva, vocês, quando as mulheres do norte global perdem as suas redes, né, os seus direitos ligados ao bem-estar social, quem fica responsável por esse trabalho reprodutivo não são elas próprias, isso desce, né, são as imigrantes, mulheres racializadas dentro do próprio país, aí vai a escada até embaixo, né, então, eu acho que isso é importante, né, isso que eu falei, né, de uma ideia de justiça reparativa, também seria muito importante, reparadora, reparadora, né, que eu estava com rede distributiva, né, mas é uma justiça reparadora, né, ela tem a ver com, porque ela fala nesse capítulo, né, de sociedades pós-industriais, né, que ela está falando da crise que aconteceu no norte global devido à desindustrialização, né, a crise do bem-estar que teve a ver com isso, né, então, ela fala que é, e eu acho que isso isso, vale ser explorado para pensar essas dinâmicas de norte e sul, né, porque, enfim, é uma coisa básica, né, se o trabalho aqui sempre foi barato, imagine o trabalho reprodutivo, né, que já não é pago lá, então, imagine aqui como é que não é, e nesse sentido, aí, você lançou essa pergunta interessante, Angelita, de se seria possível, né, um capitalismo com igualdade de gênero, e aí eu acho que isso tem a ver com o quanto essas discussões contemporâneas têm feito a gente repensar o Marx, e isso é uma coisa que aparece no capitalismo em debate, que eu acho que tem uma diferença da Rael Yeager para a Fraser, porque eu acho que a Rael Yeager ainda está, ela ainda é mais ortodoxa nesse sentido, ela fala, não, não dá para a gente abandonar a ideia de que o capitalismo se baseia na extração do valor, e eu acho que essas teorias todas, tanto do norte quanto do sul, que estão ligadas à reprodução social, então, Federici, Bogue, que tem uma posição diferente da Federici, mas, enfim, a Verônica Gago, o que elas têm mostrado e que eu acho interessante é que talvez o capitalismo dependa tanto da extração de mais-valia quanto de trabalho não pago, as duas coisas são pilares iguais de sustentação, não é um pilar menor de sustentação, então, essa centralidade que a reprodução social tem ganho, eu acho que tem feito, tem obrigado a gente repensar um pouco o Marx, de dizer, olha, o Marx também fez uma teoria ali que, óbvio, que ele não levou em consideração o trabalho reprodutivo, como a gente sabe, a gente usa o Marx para pensar a teoria da reprodução social, mas ele mesmo pensou que tudo ia ser substituído pelas máquinas, ia ficar tudo bem, tudo certo, a gente ia eliminar todo o trabalho supérfluo que existe, não pensou e não deu essa centralidade para o trabalho não pago que vem da reprodução social, do colonialismo, né, então, se a gente tira do capitalismo a reprodução social, colonialismo, o que que fica? Né, então, é quase agora, e agora, né, todos os autores que pensam o trabalho, né, que estão falando em, como o Ricardo Antunes, esse privilégio da servidão, né, os autores do Norte Global que estão falando que, como hoje em dia é um privilégio você ser explorado e tudo mais, você está no circuito da extração de mais-valia, é uma exceção quase, não é a regra, com o aumento das superpopulações relativas e tudo mais, então, uma, decolonizar a Fraser acho que envolve pensar todas essas coisas e todas essas questões, né, é isso, muito obrigada, gente, superinteressante, nossa, eu estou com muitas ideias e reflexões a partir dessa nossa conversa de hoje, acho que, enfim, rendeu muito aqui a nossa discussão, infelizmente, estamos chegando próximas do nosso teto aqui, então, eu queria passar para as falas de encerramento de vocês, se vocês pudessem em dois, três minutos fazer uma fala de encerramento, concluindo aqui a nossa conversa e pedir para a Bruna na fala dela falar sobre o nosso evento e semana que vem também fazer a nossa divulgação aqui, passar para a Angelita, então, para a fala final dela. Olha, eu acho que a gente precisa conversar mais, foi muito bom, recomendo que todo mundo compre e leia, eu queria terminar com uma coisa que a Bruna falou, que ela está absolutamente certa, o correto seria os países ricos pagarem pela transição nos países periféricos, mas, infelizmente, não é o que vai acontecer, se a gente pegar a questão da transição energética, a gente vai pagar para eles fazerem transição energética, você pega o caso aqui que eu tenho estudado muito a questão da transição energética, a Alemanha está interessada no hidrogênio verde brasileiro, o que vai acontecer para a gente atrair esses investimentos da Alemanha? A gente vai ter que dar uma série de vantagens para eles virem para o Brasil, então, quer dizer, ela precisa cumprir metas de transição energética e está disposta a investir no hidrogênio verde aqui no Brasil, para atrair esse investimento, a gente vai dar uma série, seguramente, a gente vai dar uma série de vantagens, então, e não estou dizendo que não deva dar porque vai gerar emprego, renda e tal, só que é a condição de estado periférico, a gente vai pagar a transição energética na Alemanha, quando eles é que deveriam pagar para a gente fazer transição energética e preservar a Amazônia, porque o que eles dão para a gente preservar a Amazônia é irrisório, né? Mas adorei conversar com vocês, foi muito bom e a semana que vem estamos lá na USP para conversar mais. Muito obrigada, Angelita. Aliás, foi um prazer te conhecer, a gente não se conhecia ainda, é muito prazer. A semana que vem a gente se conhece pessoalmente. Pessoalmente, estou na nossa café. Passar para a Bruna, então, agora. queria agradecer também, dizer que foi muito bom debater com a Bia, com a Angelita, foi, enfim, foi um debate muito interessante, convidar vocês, a Bia, eu não respondi uma parte da pergunta da Bia, que era sobre feminismo no Brasil, teremos alguém para falar disso no nosso seminário, professora Maria Lídia Partim, que discute como, enquanto estavam rolando as ondas, a segunda onda no norte global aqui, o movimento feminista estava se constituindo na oposição da ditadura militar, muitas vezes na oposição armada, então, o nosso feminismo, ele é muito, ele nasceu muito combativo e muito radical, no sentido bom do termo, muito revolucionário, então, convidar vocês, a gente vai ter uma série de debates, a gente tem mesas de manhã, mesas durante a tarde, vai ter mais de 200 pessoas apresentando trabalhos, a gente vai ter as mesas de debate à noite, começam sempre às cinco e meia, a gente vai receber também a vice-diretora do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que vai falar sobre as mulheres e a escola de Frankfurt, e a teoria crítica, está escrevendo um livro sobre isso, um livro esperado, muito esperado, talvez não tivesse sido possível sem a pergunta da Nancy Fraser, e, enfim, e muitas outras, teremos a própria Nancy Fraser online, a Silvia Federici online, Isabel Loureiro, enfim, uma série de pessoas, e a gente vai convidar vocês para estar lá, vai ser um prazer ver todo mundo lá. Um abraço e até mais. Obrigada, Bruna. Não sei se o Kim quer falar alguma palavra também, ou se encerramos agora, queria agradecer a participação, então, da Bruna e da Angelita, obrigada, foi um ótimo debate, agradecer todas as pessoas que acompanharam a gente também aqui pelo YouTube, enfim, foi um prazer passar essa tarde com vocês, gente, continuamos conversando, e que a Nancy Fraser continue nos inspirando. Tchau.